Olá pessoas, tudo bem meus amores? Vim trazer esse caderno muito legal de labirinto Tenho certeza que as crianças vão adorar brincar com ele Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal Clica no sininho pra ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar Retiro a tame Faço marcações de 3 centímetros por toda a tapa Ligo os pontos Corto com o estilete Retiro o meio Cortei o papel para nada, deixando os furos livres Colei fita dupla face numa folha A4 verde Cobri o papel para nada Corto os cantos Fiz levemente a marcação da capa na folha verde Para o meio do campo, uso uma tampa maior Coloco sobre a folha e corto Com a tampa menor, eu deixo 1 centímetro de margem e corto Vai ficar assim Marco meio centímetro e corto tiras de papel ofício Aço cola e colo as tiras fazendo o desenho de um campo Corto tiras de EVA com 3 milímetros de altura e 2 centímetros de comprimento Apenas o goleiro tem 3 milímetros por 3 centímetros Passo cola, pressiono e colo todos os obstáculos no lugar Corto o acetato, deixando os furos livres Passo cola e colo Cortei tiras de contact verde e cobri as bordas Passo os furos Cortei tiras de EVA com 2 centímetros e meio Do lado do arame ficou com 1 centímetro e meio Colo tudo O campo será colado virado para o acetato Passo cola nos obstáculos Coloco uma mini pérola dentro Colo um papel na parte de trás para dar acabamento Cubro a capa de trás Coloco o arame no lugar Finalizo com o adesivo do personagem Ficou pronto Eu espero muito que vocês tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo